Rapaziada, antes de começar o vídeo tem um aviso muito importante pra vocês. Agora no dia 27 do 9, eu vou tá fazendo uma live especial de Vida do Crime, galera. Onde nessa live vai tá rolando aí um episódio muito top de Vida do Crime. Algo surpreendente vai acontecer na série e eu preciso muito do apoio de vocês, beleza? Essa live vai acontecer agora no dia 27, sexta-feira, às 19h, ok? A live será aqui no canal Alisson Codd mesmo, beleza? A gente vai tá fazendo a live inteira aqui no canal Alisson Codd. Então se prepara, rapaziada. Durante a live eu vou tá fazendo sorteio de gift card. Pra quem quiser participar do sorteio de gift card, tem que tá inscrito lá no meu outro canal. Canal do Alisson, beleza? Que é o meu canal de Free Fire e tudo mais. O link está aqui na descrição. Lá no meu Instagram, beleza? Meu Instagram, arroba Alisson Codd. E se inscreve nesse canal também, beleza? Já deixa aquele like, se inscreve nesse canal, ative o sininho, beleza? Pra você não perder mais nenhum vídeo dos dois canais. E sexta-feira, às 19h, vai tá rolando essa livezinha de Vida do Crime. Episódio especial, demorou? Mano, conto muito com seu apoio. Já coloca o despertador aí no seu celular pra você não perder essa live, que vai ser algo épico, demorou? Tamo junto, família. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Ah, mano. Sei lá, cara. Acho que você não conhece ela não, entendeu, cara? Qual que é o nome dela, mano? É Júlia, cara. Ô, 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 ô. Você é maldade, mano? Já foi todo mundo embora, mano? Não tá pra eu ficar segurando pra falar esse negócio não, mano. Ah, deixa eu ver aqui, rapaz. Já foi todo mundo embora aqui, mano? Ah, já foi todo mundo já. Já foi todo mundo. Cadê o Adriano, mano? Cadê o Adriano? É, não sei. Ele foi lá dentro buscar uma parada, mano. Ah, buscar uma parada. Mano, não tô acreditando nisso, velho. Poxa, o que é isso? É ladrão, mano? É ladrão, é ladrão, é ladrão? É ladrão, é ladrão, mano? Que isso? Calma aí, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô sem dinheiro aqui, mano. Vai, passa os bagulho aí, rapaz. Tá buscando ladrão. Tá ligado, né, pai? Logo comprei na fazendinha ali, mano. O cara fazendo 10 por 1, entendeu? O que, doidão? Tá peito aqui, tio. 10 por 1, sobretudo. Pera aí, 10 peita por 1 real? Ou 10 dólar por uma peita. É, isso aí. 10 dólar por uma peita, rapaz. Ah, tá, tô ligado, tô ligado. Ah, tá. Daqui ia ter que ter esse jean lá, que se você lavar vai pro saco, tá ligado? Eu tô sem pegar na malão, mano. Prefiro essa minha camisa da Supreme aqui. Paguei 8 mil, tal. É, rapaz. Vamos ver quem bota mais... Quê? Ele é meio boyzão, ele é meio boyzão, Adriano. O bagulho é meio... Que agagiu isso aí, mano? Enfim, mano. Aí, deixa eu falar um bagulho pra vocês aí, mano. Sem maldade. Eu tô puto da vida aqui, tio. Mas fala logo, cara. Que tal. Ah, mano, aquele maluco lá, velho. Aquele maluco lá, vocês não vão abraçar. Aquele maluco do carro que eu ganhei. Maluco, rapaz. Na moral, então eu vou levar pras ideias. Não, não. Ganhei do cara. Não, não. Não é esse bagulho, não. Ganhei do cara na corrida e tudo mais, né? Aí, pá, fui lá cumprimentar o maluco, trocar uma ideia com ele, elogiar ele, papum. Aí ele veio com umas ideias. Aí ele deu em cima de tu. Não, mano. Não, ele veio com outro papo errado. Antes fosse tudo aí, tá ligado? Não, também não, doido. Não, não, também não. Deixa vocês dois conversarem, mano. Eu te levando uma boatezinha da hora, mano. Não, não, não. Ô, Brian. Ô, volta aqui, Adriano. É outra parada, mano. É bagulho de talar em caja aí, tio. Bagulho de talar em caja aí. Eita, essa senhora. Aí, o maluco aí chegou aí falando que ele tá aqui na cidade porque ele quer reconquistar a ex dele e tudo mais. Aí eu falei, pô, mano, eu te ajudo e papo. Pô, pera, pera. Entendi tudo, entendi. O quê? Você deu ideia na ex dele. Não, não, não. Nesse bagulho não, mano. Não, não, não. Nesse bagulho não, tio. Ué, mas como assim, rapaz? Ah, ele tá falando que ele ficou com ela já uma vez aí. A mó cota uns dois anos atrás. Ele é ex dela, uma parada assim. Não, espera aí, pera. Da Júlia, mano. Da Júlia, tio. O que é que ele maluco ficou com a Júlia, rapaz? Então, então. Porque ela chegou na cidade uns dois anos atrás, tá ligado? Parece que era quando eles eram menores, mano. Pô, mas deixa eu entender aí, mano. Você tá acusando, mano, de sintonia de talar em caja aí, tá entendendo? Mas você não tá nem namorando a mina, mano. Você quer levar você pra cidade. Não, mas ela tá pegando, ela tá pegando e tá me mandando mensagem. O Papo 1, né? Tá trocando ideia. Ah, mas tem que ver certinho. Ah, essa é a boca de pelo. Ih, rapaz. Aí tá me tirando aí, Braille. Ah, e tá me tirando aí, parça. Como é que é? Tem que ver se ela não tá mandando mensagem. Aí, eu já tô pé da vida. Não fala esse bagulho não, mano. Não fala esse bagulho não que eu já tô ficando. Aí, tio, na verdade, morra. Nossa, mano. Aí, na moral, eu tenho que colocar uma peita dessa. Ó, na moral, quando você comprar uma peita dessa, você pega logo o álbum da Júlia, tá ligado? Não, então eu já vou logo pegar o... É, já pega lá. O álbum da Grila e já, tio, já vou logo pegar o álbum da Grila. Ó, na moral, o Papo 10, vocês estão sendo muito machista, tá ligado? Que machista por quê, pô? Quer dizer que vocês podem pegar a mulher que quiser, papo um pirulito e as meninas não podem. Não, não é isso não. Não é isso não. Ela não me... Eu tô bravo aqui. Ela pode ficar com quem ela quiser enquanto ela estiver solteira e não comigo. Eu tô bravo por quê? Ela não me falou que o maluco é ex dela, tá ligado? Eu fui lá cumprimentar. Você já contou pra ela todas as ex que tu tinha? Inclusive que você tinha filho? Não, isso daí eu esqueci, tá ligado? Tem uma liça aqui, tá ligado? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Não, não. Aí, peraí, calma aí. Meu telefone tá tocando. É no olho, fala. Calma aí. É no olho, mano? É, depende do olho. Calma aí, rapidão. Essas horas... Alô? Ah, oi? Qual é? O que foi, Judith? Me ligando nessas horas da noite? Ah, eu preciso falar urgente com você. Não, não, não. Nós não temos o que conversar, não, tá ligado? É alguma coisa que a criança aí é dinheiro. Eu mando depois, entendeu? Não dá pra conversar agora. Não, você não tá entendendo. É um assunto muito sério. Não, 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 não. Tô cheio de problema, tá ligado, Judith? Já tem essa criança aí e tudo mais aí. Tô resolvendo outro problema aqui. Depois a gente se tromba, tá ligado? Ah, eu tô indo na sua casa, então. Não, 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 não. Ó, faz o seguinte, faz o seguinte. Tá tarde, tá tarde. Já tá quase amanhecendo. Fazer o seguinte. Eu vou tomar um café reforçado aqui que já tá amanhecendo e tal. Daqui umas duas horinhas eu passo aí na tua casa aí. Demorou? Tá, mas vem logo que eu tenho que falar urgente com você. Não, tá bom, tá bom. Nossa senhora, mano. É pimenta aí, mano. Sem maldade, mano. Eu vou... Eu vou embora, mano. Vou esfriar um pouco a cabeça e ver o que a Judith quer comigo também. Não, cara, dorme aí, pô. Não, que dorme aí, tio. Tô sem sono, mano. Tô sem sono. Ele tá com mulher lá no quarto dele também. Vou ficar dormindo aí. Oh, verdade. Eu tô esquecido, rapaz. Vocês estão me atrapalhando aí, ué. Não tem como eu dormir, não, mano. Ai, eu vou deixar vocês conversando aí, não, mano. Não, queira aí. Se você sair daqui, eu não agumar. Ó, tamo junto aí, entendeu? É nóis aí, mano. Valeu aí, Brian. Valeu, Adriano. Valeu aí. O que é? Valeu. Eu dormi na sala, gente. Ele é ali, mano. Eita, mano. Tá moscando, rapaz, aqui, dormir aqui comigo, mano? Não, não. Ele aluga um hotel aí, tá ligado? Ele não vai fazer nada, não, mano. Na moral, mano. Deixa eu ir lá pra lá, então. Demorou, Paulo. Eita, mano. Ó o Adriano e essa musiquinha dele aí, tio. Fazer o seguinte, mano. Eu vou... Ó, já tá amanhecendo já, mano. Eu vou passar numa cafeteria, velho. Tomar um cafezinho. Um ar e tal. E aí, depois daqui umas horinhas eu vou lá na casa da Judite lá, mano. Mano, eu espero que a Judite não tenha... Não tenha... Nossa, velho. Feito eu fazer tudo isso daqui, mano. Ficar sem dormir. Passar raiva de noite só pra falar um oizinho pra mim. Pra eu poder visitar meu filho. Que eu sei as obrigações que eu tenho, entendeu? E eu espero que o pai dela não esteja aqui também. Porque eu já tô pé da vida, mano. Se o pai dela for vir encher meu saco aqui, mano... Eu já vou mandar ele pra aquele lugar lá, mano. Já vou mandar ele pra aquele lugar, tio. Nossa senhora, meu. Vou bater aqui na porta. Vou bater palma aqui. Oi, Judite! Vou chamar lá o palma. Eita, já vai. Agora eu ouvi, velho. Oi, Judite. Eita, tá chorando. O que que foi, menina? O que que foi? Tem que contar uma coisa. O que que tá acontecendo? Vem aqui, entra aqui. Eita, de... Eita, lasqueira. Não lembrava, né? Como é que era, enfim. O que que tá acontecendo? O que que tá... Cadê essa criança? Oi, meu filho. Oi, meu filho. Oi, meu Deus do céu. Olha o tamanho da cabeça dessa criança. Meu Deus do céu. Puxou pra você. Que dó de você, hein? Que dó. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Judite? Descobriu uma coisa hoje. Descobriu uma coisa? O que que você descobriu? Lá vem, lá vem bomba. O que? Tá devendo nas casas Bahia de novo, né? Eu já mandei. Eu já falei. Se você precisar comprar alguma coisa pra criança, não é pra pegar em Casas Bahia, não é pra pegar em lojas Mil, não é pra pegar em Pernambucano, entendeu? Nada disso. É coisa de saúde. Você tá brincando com isso? Que coisa de saúde? O que que tá acontecendo, Judite? Eu tô com um tumor, entendeu? Tá o quê? Eu descobri que eu tô com um tumor muito grande. Que negócio de tumor é esse, Judite? Que brincadeira é essa? Tá doida? A criança já tem que tomar cuidado. Eu acho que eu ia brincar com uma coisa dessa. Eu acho que ia brincar, você tá aí de palhaçada com a minha cara, Judite. Que mané tu humor, o quê? Tá mentirando? Você tá cheio de mentirinha aí, ó. Para com esses negócios aí. Eu tô falando a verdade. Eu descobri. O médico falou pra mim que entre um a três meses eu vou morrer. É o quê? É mentira. Aí, cadê? Me mostra o laudo alguma coisa que tem. Não vai ter, né? Não vai ter. Não vai ter esse negócio aí. Com certeza. O quê? O que é isso daqui? Deixa eu pegar esse negócio aqui. É o laudo. Pera aí. Laudo, médico, paciente, Judite, positiva. O que? Não. Tira isso daqui. Eu falei pra você. O que é isso daqui? Você tá... Você vai morrer. Eu falei. Você vai morrer, Judite? Eu vou morrer. Eu tenho pouco tempo. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Eu sinto muito, Judite. Nossa senhora. Sinto muito. Sinto muito mesmo, entendeu? Se eu pudesse fazer alguma coisa por você, entendeu? Ou farinha, entendeu? Se fosse dinheiro. Não tem como a cirurgia, alguma coisa do tipo? Não, mamãe, tem uma coisa especial que você pode fazer por mim, né? Já que é a sua mãe e o seu filho. Não, eu faço. Eu faço qualquer coisa. Se for dinheiro, eu consigo te ajudar, entendeu? Se for dinheiro, essas coisas, eu posso te ajudar. Não é dinheiro, não. É uma coisa especial, sentimental, sabe? Ó, Judite, se for outro filho, eu não quero não, entendeu? Melhor não. Filho, não. O que que é, meu Deus? É uma coisa sentimental. Eu só queria me casar com você, entendeu? É o quê? É o quê? Quero me casar com você. Não, ô Judite, tipo, a gente já teve um lance e tudo mais, entendeu? Festa, aí nasceu aquela criança ali de cabeça grande e tal. Só que, tipo assim, eu ainda tenho um sentimento pela Júlia, entendeu? Algo que não tem como eu me casar com você assim, sabe? Não tem. Claro que tem. Eu sou a mãe do seu filho. Como que você não pode casar comigo? Eu já tô morrendo também. Depois que eu morrer, você pode pegar qualquer piranha que você quiser. É o quê? Não, não precisa falar assim. Meu Deus do céu. Eu sei que ela voltou, tá? Mas não veio o caso. Não, não, não chora não. Ah, meu Deus. Eu não gosto de ver mulher chorar. Não chora não, senão eu choro. Não chora não, senão eu choro, entendeu? Ó, calma. Não, tá bom, tá bom. A gente casa, tá bom. A gente vai casar na igreja. Tudo certinho, tá bom? Tudo certinho, né? No papel. Sim, sim. Ó, a gente vai casar essa semana, tá bom? Essa semana é melhor aí. Pra você poder aproveitar, entendeu? Hoje é terça-feira, a gente vai casar no domingo, entendeu? Vou avisar meus amigos, vou avisar a igreja, vou avisar tudo, entendeu? Pode ficar tranquila. Ai, meu Deus do céu, você vai morrer. Vai ter que ser logo, você vai morrer. Calma, calma, calma. Vai ter um filho aqui, vai ficar sem a mãe dele. Não, ele não vai, ele não vai. Você vai ver ele de lado. Meu Deus do céu, você vai morrer. Eu não acredito. Meu filho. Eu não acredito. Eu não acredito. Então tá bom. Tadinho do meu filho, olha o tamanho que ele é, tadinho. É, ele é grande, né? Ô, meu nenenzinho. Ô, cuti, cuti. Tá brincando no ventilador. Ô, meu Deus do céu. Tá cabeçutinho. Sai daí, filho. Tá brincando no ventilador. Olha o dedo na hélice, filho. Olha o dedo na hélice, hein? Cuidado aí. Ó, não põe não, não põe não. Sai daí. Ô, criança, não põe não. Calma, calma. Calma, neném. Eu não sei que eu vou assim você. Calma, neném. Não põe o dedo onde não é chamado, não, tá bom? Calma, calma. Ô, Judite, o negócio é o seguinte, ó. Eu vou começar a correr, então, com as coisas, ok? Eu vou pegar. Eu vou falar com os meus amigos. Eles vão me ajudar a organizar todo esse casamento aí. E vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo aqui. Vai ficar tudo bom. Vai ficar tudo bem, tá bom? Eu vou esperar você, então. Mas tem que ser logo, viu? Não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Eita, desgrita, velho, mano. Será que o meu celular aqui? Eu vou ligar pro Brian, mano. Ligar pro Brian aqui, velho. Não acredito nisso, mano. Cadê? Cadê meu celular, gente? Aqui, ó. Tá chamando, tá chamando. Será que o Brian vai atender, velho? It's raining, man. Alô, Brian. Aleluia. Oi. Qual é? Tá me ouvindo aí? Que bom. Calma aí, deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu vou fazer um... Pera aí. Adicionar a Adriana. Pronto. Calma aí. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Calma aí que tá adicionando o Adriana na chamada. Eu tô ouvindo. Eita, desgrita. Ô, Adriana. Ô, rapaz, atrapalhando aqui, pô. Qual é? Faz o seguinte. Posso se encontrar lá na minha casa lá, tu e o Brian lá e chama aquele outro teu amigo lá também? Opa, festinha. Não, não. Não é festinha não, mano. É um assunto sério aí que tá acontecendo aí. Caralho, eu tô caminhando aqui. Tu vai fazer o site pra dar a minha, mano. Assunto sério? Ô, é assunto de vida ou morte, pô. É vida ou morte. Vida ou morte? Não, não. Eu não vou morrer não. Não, não. Não, eu não vou morrer não, pô. É outro negócio aí. Eu preciso da ajuda de vocês aí, cara. É um assunto sério, entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte. Se encontra lá em casa lá. Lá na minha casa, demorou? Falou, falou, falou. Valeu, valeu. Cadê os grãos, velho? Pedir ajuda pros meninos, velho. Já organizar esse casamento aí, porque se é o último pedido da Judite, é o mínimo que eu posso fazer, entendeu? Ai, meu Deus. Mano, espero que os moleques já tenham chegado aqui, velho, porque eu preciso muito falar com eles. Preciso muito falar com eles. Eita, desgrita. Meu irmão tá ali, velho. Vou tentar falar pra ela ir pra outro lugar que ela não pode saber de ser ainda não. Mas pra ela já vai ser mais surpresa. Eita. Guarda o telefone aqui. E aí, Bra, e aí? E aí, Duda, e aí? Podia marcar pra ir pra Dubai. Não, não, não. Ô, Júlio, pega um negocinho lá dentro, lá, fazendo um favor. Vou conversar com os meninos aqui, tá? Ô, Duda, Duda. Nossa, eu tô até confundindo os nomes, hein? Vai lá, Duda. Rapaz. Ô, meu irmão! Tá tirando, pô? Ai, ai, isso. Tá me tirando, Duda? Com todo o respeito, pela sua irmã, eu troco até de time, tá ligado? Sai fora, Duda. Não, não. Ela não tá disponível, não. Ela não tá disponível, não. Também é ela pra passar a temporada em Dubai. Não, não, não. Reunião, reunião. Cola aí, cola aí. Quem é aquele maluco ali, mano? O maluco, rapaz? Eu achei esse gatinho aí. Quer ver, rapaz? Esse aqui é o... Quem é esse aqui? É. Esse aqui é o Rodolfo, rapaz. Ah, tá. Eu lembro desse maluco. Rodolfo. Eu lembro dele. Ele veio junto com você da viagem, né? Um bagulho assim. Isso. Mas, cara, não, mano. Tu moro aqui? Eu moro, mano. Por quê? Acho que tá na hora de você trocar o cara que decora tua casa. Não, não. Esse saco de cimento, essas coisas, tá pra... Como é que fala? É construção aí e tal. Olha lá, enfim, mano. O que você chamou nós aqui pra... Não, é, pô. Não, vocês não vão acreditar, mano. A mãe do meu filho lá, a Judite, velho. Ela vai morrer, mano. Ah, mentira. Tá. Pode calmar. Não é mentira não, mano. Não é mentira não, não é mentira não. Ela me mostrou o laudo médico, tá ligado? Olha aqui, ó. Tirei até uma foto aqui com o celular. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver aí, rapaz. Olha aqui. Laudo médico original. Tumor, velho. É verdade mesmo. Tumor. Tumor aí. Tumor de quê? Parece que é câncer no cérebro. Um bagulho assim. Tumor no cérebro. Ah, é pra ela namorar contigo, né? Tá mentira não, Daniel? É, foi só a viagem. É, concorda isso aí. Mas aí, mano. Qual que é o B.O.? O que não é fazê-lo? Não, o B.O., mano. O B.O. é que parece que ela... Tipo assim, ela tem um último pedido, mano. E eu vou ter que honrar esse último pedido, entendeu? Ah, já sei. Vai querer dinheiro emprestado. Não, não, não. Não vai pedir um carro brabo. Não, ela quer casar comigo, mano. É o quê? É. Aí, rapazé. Vambora, rapazé. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, mano. Eu vou pagar, pô. Eu vou pagar. Eita, falou dinheiro. Vai pagar o quê, rapazé? Aí é outra coisa. Não, preciso da ajuda de vocês aí. Não, eu quero do dinheiro. O dinheiro na mão é um fortalecimento. Não, eu vou durante os dias aí... O dinheiro eu não quero, não. Eu quero só o zap da irmã. Hum, meu Deus. Ela não tá na pista, não, pô. É verdade, hein, rapazé. Aí, o bagulho é o seguinte, mano. Eu preciso da força de vocês aí pra poder organizar um casamento aí pra domingo, tá ligado? Não precisa ser muita coisa grande, não, entendeu? Ué, já? É, mano. Vai ter que ser pra ela poder curtir os últimos dias dela aí comigo ao meu lado, entendeu, mano? Ah, cara, eu tenho uma pessoa que trabalha com decoração, assim, tá? Marilete chup-chup. Em quatro dias, será que dá, mano? É, de quatro ela adora, né? Depende do jeitinho que tu pedir pra ela, né? Mas ela é bonita, rapaz? É, né? É bem ela, né? Tá ligado. É, ele gosta, né? Não gosto desse bagulho. Mas, enfim, vocês conseguem me ajudar nisso daí, mano? Organizar esse casamento aí, então, mano? Bom, com essa pessoa que ele acabou de falar aí, você que troca ideia, beleza? O restante não é com nós. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Ainda tá me tirando mesmo. Ah, você ia pegar ou largar? Aí, eu tenho que ligar pra Júlia ainda, tá? Ô, mano, e avisar esse bagulho pra ela aí, tá ligado? Porque, infelizmente... Você tá ligado que você entrou no BO, né? Ah, mano, BO é só dor de cabeça, tá ligado? Ó, eu vou te falar as coisas, hein? Esquece a Júlia, filho. Esquece a Júlia, ia falar a mesma coisa. Não. Ah, velho. Enfim, isso daí é outro BO, mano. Eu vou... Vamos, então, começar esses preparativos aí. A gente tem cinco dias aí, tá ligado? Os próximos dias aí vai ser correria. E aí, a gente tenta ver o... O que dá pra fazer, entendeu? Só pra deixar ela num clima bom pra ela, tá bom? Eita deus. É, e vê se arruma um terno bonito, né? Ô, Duda, para de sair aqui, pô. Eita deus. Cadê? 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 Não, ela... Não, não era ela, não. É, então, né? Não era ela, não, entendeu? Não era ela, não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ai, tá alongado aqui, porque... Ai, minhas costas meias pra caramba. Eu tô vendo, né? Não, ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar certinho num acordo aí. E aí, a gente começa tudo isso daí ainda hoje e até domingo. Demorou, mano? Fechou. Só vou falar pra Duda trocar de roupa lá, porque... É, eu vou falar com a Duda. Não, 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 não. Eu vou lá falar com ela, tá bom? Vambora, vambora, vambora. Depois aí, valeu aí. Vambora, vambora. Cadê a escrita, mano? Resolver esse bagulho, mano. Agora... Eita! Os próximos dias agora vai ser só correria, velho. Só correria, só correria. Caraca, velho. Vários dias se passaram e vocês conseguiram, hein? Realmente conseguiu me ajudar, velho. Quem diria, hein, Alisson? Que era aquele menino virando um homem, né, rapaz? Ah, consegui, cara, consegui, mas... É, eu tô mais fácil aí, né, mano? Se ferrando, né? É o quê? Não, mas o casamento é a mardade... Eu tô fazendo mais pelo meu filho, entendeu? Pela criança, entende? É, mas e essa, mano? Aquela outra pessoa que você gostava muito lá, fi? Já se foi, rapaz. É, tem várias postagens dela no ativo. É, várias indiretinhas lá. Ah, ela postou as coisas porque ela ainda gosta de mim, entendeu? Ela mandou assim, meu. Minha vida é ser carreira solo, alguma parada assim, tá ligado? É, não, e outra pessoa que ele mandou lá, que ele manda aquele carro lá, esqueci o nome daquele carro lá. Você postou o racho lá, Alisson, aquela vez? Hum, não sei quem que é o maluco lá. Omentou lá na foto, falou, é isso aí, Lino. Não, e ele botou um negócio assim, ó, deixa acontecer que eu faço valer a pena. É, mano. Pois é, meu, eu vi. E eu vi essa parada e ela nem curtiu, não fez nada, não fez nada. Você viu o trecho de música que ela colocou lá, do Revelação? Não, deixa acontecer... Não, e tu não viu nada, tu não viu o Neymar Júnior lá, comentou? Eu vi, rapaz, eu vi, rapaz. Aí, isso daí, isso daí é pessoa que tá sofrendo e não quer demonstrar, entendeu? Porque ela tá me mandando um monte de mensagem e eu não tô nem... Aqui, ó, agora mesmo, né, tava conversando, chegou duas mensagens dela e eu não vou nem visualizar, entendeu? Porque eu não quero estragar o meu dia, tá ligado? Eu quero viver o resto da minha... Bom, o resto dos momentos, né, que estão sobrando com a Judite, entendeu? Vou fazer isso por ela, entendeu? Então, essas mensagens que ela me mandou aqui, eu não vou nem ouvir, não vou nem escutar, entendeu? Não quero nem me preocupar com isso. Agora eu vou virar um homem. Vou virar um homem agora, entendeu? Vou... Ele não era um homem agora. Não, eu era... Era pra gente estar se casando, então. Não, não, aí. Enfim, tá tudo certo? Tá todo mundo lá dentro? Tá tudo ok? Uma coisa eu tenho que dizer, cara. Tá de parabéns, ó. Muito obrigado, obrigado, Brian. Mal te conheço, já te considero, Brian. Tamo junto, cara. Aí, vamos entrar, então, lá dentro da capela e esperar a Nuiva chegar e conversar com o pai dela também. Bora. Vamos lá, na moral, vou pedir pro mano tocar logo uma música braba. Não, demorou, já põe aí, bora. Ai, meu Deus. Brian, atende. Oi, Brian. Alô. Brian, 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 pelo amor de Deus. O que que é? Me ajuda. Tá ligando agora, tá no meio do casamento aqui. Cara, cara, para esse casamento agora. Ué, o quê? Como assim? Mano, eu descobri uma coisa muito importante, Brian. Para esse casamento agora, não vai ter casamento. Ué, mas você descobriu o quê? Brian, mano, não ia acreditar. Brian, eu descobri que... Eu... Eu... O que 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 é? Eu... White... ителей... Legenda Adriana Zanotto